Fiz de remola, misturava as coisas tudo que o povo via dando. Chega em casa o povo Viva de ano, só ia catar, feijão com riso, sapo, cururu, dois sapos, um rapo Um rato morto, eu nunca tinha visto um rato antes Parece um preá Cadê o outro sapo? Ó, tá bem ali Ai, rato Parece um preá Ai Mas eu vi Figa de milho Figa de milho Hoje não tem milho, voou para trás Cadê do Inês? Já tá lá na frente Foi caçar milho Olha ela, tem milho Posiciona assim Eita Eu também já Não aparece cobra Hoje não aparece cobra não Porque só aparece aquela coral aquele dia mesmo Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Ai Deus Do marimbona ou da rádio? Oi Marimbona é fácil Onde? Aí na pôr Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Apoia agora Não fica junto Erra Apoia Oh Bem vermelhinho Melhor não cair dentro do poço Estão na Na galho Hoje no poço Amando o garfinho É Aquele daqui tá pobre Ai Deus Cai aqui Aí é fundo, vó Cacimba Ó, bem vermelhinho Vá aqui Grande Prova É Tá serenando? Tá no espinguinho d'água Serenando? É Tá no espinguinho d'água ali mesmo Ó Os principais são aqui Vamos pegar Eba Cajuzão Esse é meu Não vai chupacar Mas vai chupacar Não, viu Pega e tá Você tira a blusa Dá e chupacar Parece com o que eu tava chupando Tá bom? O meu né Que parece Tira a blusa Dá e chupacar Hã? Tá junto Guardado aí depois Ó lá Um bem ali Que é esse aqui que é bom Um bem ali Tem um tempo Um burro Um burro Se acertasse na minha cabeça Ó Filma aqui Olha O que é esse aqui? É isso aqui só tem a castanha Ó É isso aqui ó Eu vou matando, hein?